Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de assistir o vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Orun aprendeu tudo. Quando ela soube que foi sua mãe quem separou a Lidnian, ela foi para a mansão com raiva. Orun entra na mansão com fúria e grita Afif de Miral. Todos se reúnem em torno de Orun. Dona Afif desce as escadas. Ninguém entende o que está acontecendo. Orun e Afif conversam. Orun fala tanto que Afif chora e diz não fala isso filho. Orun não para e continua a falar. Ele diz que tenho vergonha de carregar nas veias o sangue de uma mãe como você. Eda e Priam se encontram com a garota a coer. O hacker diz a eles, assisti o resto do vídeo, aprendi tudo. Esta garota agora vai chantageá-los. Voslata doceu e teve que fazer um transplante de rim. Quando ele acorda e volta a si, ele diz a Kenan que há morte, Kenan, e está muito perto de mim. E acrescenta. Ele diz que há mais uma coisa. O que voslata dirá a Kenan? Algo sobre Maria? Por outro lado, Orun não pode ficar com raiva de sua mãe. Ele começa a socar a porta. Ira não se conteve e vem e segura a mão dela. Ele diz para, não faça isso. Ele segura a sua mão. Ela pega a mão vermelha e machucada e apoia a cabeça nela. Orun olha para ele. O cheiro do amor permeia o ar. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Desejo-lhe todos os dias felizes.